Fala, meu povo! Beleza? Olha eu aqui de novo, Luciano Matos, na área. Hoje, um vídeo um pouco diferente aí, né? E resolvi fazer um vídeo aqui, né, pra falar um pouco sobre a nova previdência que o governo Bolsonaro quer implantar, né? Aí eu vou dar a minha opinião aqui, pessoal, nos pontos que eu concordo e nos pontos que eu não concordo, não. Então, vou falar aqui rapidinho sobre isso, né? Antes, clique no gostei, se inscreva no canal aqui, no botãozão vermelho abaixo do vídeo. É de graça, não chega boleto aí na sua casa, já falei, né, que isso aqui não é gato net, não. Tá certo? Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19. Se for um concurso iniciante aí e não sabe o que estudar, tá desorganizado, me peça agora um cronograma de estudos através deste e-mail aqui, canal Luciano Matos, arroba hotmail.com. Chegará um e-mail aí com as instruções de como adquirir o cronograma de estudos. Tem até um modelo aqui, ó, que eu tô utilizando já, né? Só que o meu aqui é pra carreiras jurídicas, né? Pra você ter uma noção do que vai estudar na segunda, terça, quarta, quinta e por aí vai, né? Qual a carga horária de estudos aí para qualquer concurso. Lembrando que minha parceria com o Moço de Concursos ainda continua e com isso você tem desconto aí na compra de material de estudos, curso online para PM da Bahia, PM de São Paulo, Polícia Civil, Guarda Municipal, a depender do seu município aí. E por aí vai, basta digitar tudo junto, Luciano Matos 10. Este cupom de desconto aí, corra antes que expire aí. Tem muita gente que fala, ah, os pobres que ficarão prejudicados, Luciano e tal. Não é bem assim não, né? Não é bem assim não. Por quê? Porque hoje você não vê pobre aí se aposentando com 50 anos. Rico, você vê aí com 50 e poucos anos se aposentando. Pobre não. Pobre geralmente se aposenta com quantos anos? Pra lá de 60, né? Eu, se você conhece um pobre aí, um trabalhador sofrido aí, que aposentou com 50 anos, comente aqui no canal, tá certo? Porque deve ser exceção. Mais rico aí, elite de funcionalismo público, você vai ver muitos aí, tá certo? Quem ganha menos, paga menos, eu concordo, né? Então aqui vai ter tanto o RGPS, né? Que é o regime geral de previdência social, né? Para os trabalhadores, por exemplo, da CLT. E o RPPS, né? Regime próprio de previdência social. Geralmente, os servidores públicos, né? Vamos aqui ao que nos interessa. Alíquota, né? Alíquota, unificação das alíquotas do RGPS e RPPS, né? Regime geral e o regime próprio, que é os servidores públicos, né? Então quem ganha mais, paga mais. Hoje, qual é a alíquota? Do RGPS, a faixa salarial de até R$1.751,81, alíquota da previdência, 8% para o RGPS, né? Regime geral. Quem ganha aí de R$1.751,82 até R$2.919,72, 9%, né? Quem ganha acima de R$2.919,73 até R$5.839,45, que é o teto do INSS, tem alíquota aí de 11%, né? No regime geral aí, né? Não é dos servidores públicos, não. E com a nova proposta, o que que isso vai mudar, né? O regime geral de previdência social, com a nova proposta, quem ganha até um salário mínimo, a alíquota será de 7,5%, né? Então aí você já vai ver, já pode observar aqui, irá reduzir, né? 0,5%. Então, hoje quem ganha um salário mínimo, paga quanto? 8%, né? Com a nova proposta, vai pagar 7,5%. Isso é mais dinheiro no bolso do trabalhador pobre, né? Que quem ganha aí um salário mínimo, pode ser enquadrado assim, né? Não é elite do funcionalismo público, por exemplo, né? Mas aqui é RGPS, é o regime geral, então seria um trabalhador comum, né? Não é servidor público. A não ser que seja o funcionário público, né? Que tá no regime geral aqui de previdência social. Então, com a nova previdência, quem ganha até um salário mínimo, 7,5%, né? Vai cair de 8% pra 7,5%. Quem ganha de R$ 998,01 a R$ 2.000, né? De 7,5% a 8,25%. Então, no lugar de descontar 9%, pode descontar o máximo 8,25%. Então, só aqui, o trabalhador também já tem outro ganho aí, né? E quem ganha acima de R$ 2.000, até R$ 3.000, 8,25% a 9,5%. Quem ganha aí acima de R$ 3.000, até R$ 5.839,45, que é o teto do INSS, né? A alíquota aí, 9,5% a 11,68%, né? Portanto, aumentaria aí de 11%, né? Quem recebe aí o teto do INSS, aumentaria aí 0,68%. Então, quem ganha mais, vai aumentar, né? Pode aumentar um pouco aí, um pouco mais de 0,5%. E quem ganha menos, no caso do salário mínimo, diminuiria o 0,5%. Então, seria mais ou menos assim, tirar, colocar o percentual aí de 0,5% praticamente em quem ganha o teto do INSS, R$ 5.839, né? E tirar em quem ganha um salário mínimo, né? No lugar de pagar 8% aí de alíquota, pagaria aí 7,5%. Então, quem ganha mais, contribui mais. Quem ganha menos, contribui menos, né? Até aí, eu concordo. Eu gostei desse cálculo aí. Isso no RGPS, né? No Regime Geral de Previdência Social. Então, vamos ver aqui agora, né? Do Regime Próprio de Previdência Social. Aí é onde entra os servidores públicos, né? Hoje, como funciona? Quem ingressou a partir de 2013, é 11% até o teto do RGPS, né? Seria aquele R$ 5.800 e alguma coisa, né? E qual a nova proposta aí, né? Quem é servidor público e recebe aí, né? Tem a remuneração de até um salário mínimo, a alíquota de desconto aí, 7,5%, igual no RGPS, né? Sendo que já é 11, se não me engano, é 11% aí de desconto. Então, vai cair, né? Vai diminuir. De R$ 998,00 até R$ 2.000,00, né? Do servidor público aí, o desconto é de 7,5% a 8,25%, né? De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00, é de 8,25% de desconto a 9,5%, né? De R$ 3.000,00 a R$ 5.839,00, né? Que seria o teto do INSS, a alíquota de desconto aí de 9,5% a 11,68%. Pra você ter uma ideia, eu me enquadro aqui, né? De R$ 3.000,00 a R$ 5.839,45, né? O meu desconto hoje, 14%. Pra você ter uma ideia, então, eu, né? Iria ter um desconto menor. A minha categoria de servidor público, né? Terá um desconto menor baseado nisso aqui, né? O desconto máximo aí de 11,68%. Hoje é descontado 14, né? Pra você ter uma ideia na diferença aí. Aí quem recebe acima do teto do INSS, que é R$ 5.839,46 a R$ 10.000, né? Teria um desconto aí, a alíquota máxima de 12,86%. Ainda menor do que a que tem hoje aqui na Bahia, né? Com servidores públicos aqui na Bahia, do regime próprio de previdência social. Quem recebe de R$ 10.000 a R$ 20.000,00, teria a alíquota máxima aí de 14,68, né? Portanto, 0,68% a mais. Só isso, né? Do que a gente já é descontado hoje, né? E olha aqui o valor até R$ 20.000,00, né? Então, hoje, o meu desconto aí incidiria aqui, ó. Praticamente com quem recebe aí, né? O servidor público que recebe aí até R$ 20.000,00. Então, olha que absurdo aí, né? Eu recebo aí, eu entro aqui na categoria de R$ 5.000,00 e pouco, pra você ter uma ideia. E hoje, a minha alíquota, né? Praticamente é de quem recebe R$ 20.000,00. Então, minha categoria, nesse quesito, sairia ganhando, né? Agora, quem recebe aí uma remuneração de R$ 20.000,00 a R$ 39.000,00, né? Aí, a alíquota máxima, 16,79%. Isso seria o quê? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha mais, contribui mais. Quem recebe acima de R$ 39.000,00, né? Terá uma alíquota aí superior a 16,79%. Então, vamos ver outra coisa aqui. A aposentadoria rural, né? Nova regra e regra antiga. A regra de hoje, né? Idade mínima pra aposentadoria rural, 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem. E o tempo mínimo de contribuição, 15 anos, né? Com a nova proposta aí, a mulher aumenta aí pra 60. Então, aumenta 5 anos e o homem continua com 60, né? E a contribuição, tempo mínimo de contribuição aí, seria 20 anos, né? Então, elevou-se aí o tempo mínimo de contribuição, aumentou em mais 5 anos. Assim como no trabalhador comum também, né? Para todas as categorias houve esse aumento, né? Então, infelizmente, teremos que trabalhar mais no geral. Não tem jeito, né? E teremos que trabalhar mais pra contribuir aí. Agora, para o professor, no RPPS, que é o regime próprio, né? Estatutário aí de Previdência Social, existe uma idade mínima que o RGPS atualmente não existe, né? E pela regra atual, para o professor estatutário, já existe uma idade mínima que é praticamente a mesma do que eu falei agora há pouco, né? Do RGPS, que é a idade mínima hoje, né? 55 para mulher e 60 para homem. Com tempo mínimo de atividade aí, 30 anos para mulher e 35 para homens, né? Tempo de serviço mínimo, 10 anos aí, tanto para mulher quanto para homem. E o tempo de cargo, 5 anos, né? Com a nova proposta aí, com a nova regra, né? A idade mínima, 62 anos para mulher e 65 anos para homem. Então, a mulher teve um aumento aqui significativo, né? Coisa aí de 7 anos a mais e o homem teve um aumento aí de 5 anos a mais para professor. Tempo de contribuição, 25 anos. Tempo de serviço, no mínimo 10. Continua do mesmo jeito, né? E o tempo no cargo, no mínimo 5. Continua do mesmo jeito. Vale lembrar que a aposentadoria compulsória, né? 75 anos, né? Então, hoje, salvo engano, são 70, né? Me parece que 70. Outro ponto negativo aqui, regras de transição, né? Eu acho que deve ser melhor debatido aí, melhor explicado. Não está tão didático assim. E isso pode prejudicar, né? Todo mundo aí. Outra coisa interessante é que a regra atual para policiais civis, federais e agentes penitenciários e socioeducativos. Classe policiais, idade mínima para homem e para mulher não há, né? Não existe. Tempo de contribuição, 30 anos para homem e 25 anos para mulher. Tempo de exercício, 20 anos para homem e 15 anos para mulher. A regra de cálculo, remuneração do último cargo, né? E a regra proposta aí, né? A nova aí, que seria caso a prova aí passe a vigorar, né? Regra proposta para policiais civis, federais e agentes penitenciários e socioeducativos, né? Policiais. Vamos lá, idade mínima, 55, tanto para homem quanto para mulheres, né? Sendo que atual não existe aí idade mínima. Tempo de contribuição, 30 anos para homem e 25 anos para mulher, né? Então, continua o mesmo aí do atual, já. Tempo de exercício, 20 anos para homem e 15 anos para mulher, né? Continua o mesmo também do atual. Regra de cálculo, remuneração do último cargo, né? Continua o mesmo também. Já para agentes aí, né? Que não está bem claro aqui o que seria agentes, né? Tem uma classe aqui de policiais e outra classe de agentes, né? 55 anos, a idade mínima, tanto para homem quanto para mulher. Tempo de contribuição, do mesmo jeito de policiais, 30 anos, né? Para homem, 25 anos para mulher. E tempo de exercício mínimo aí de 20 anos, né? Só que não está bem claro aqui o que seria esses agentes, né? Diferentes aí de policiais, como assim, né? E a regra de cálculo, mesmo critério do RGPS, né? Então, basicamente, o que muda, né? A idade mínima, que não existe hoje, né? E passa a existir aí 55 anos, tanto para homens quanto para mulheres, né? E os agentes penitenciários e sócio-educativos, que não possuíam regras de aposentadoria especial, né? Passa a entrar aí. Porém, com tempo de exercício de 20 anos, tá beleza? Agora, uma parte que eu repudio completamente é essa parte que eu vou ler aqui agora, né? Que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Hoje, a regra de cálculo de benefício é 100%, né? Quem tem incapacidade permanente aí se aposenta com 100% do benefício, né? Pela nova proposta, 60%, né? Então, pouco mais aí de 50%. Quem recebe, por exemplo, um salário de 3 mil reais, né? Se aposentaria, ficaria com benefício aí de pouco mais de 1.500 reais. Então, isso eu não concordo, não. Lembrando que, em caso da invalidez decorrente de acidente de trabalho, doenças profissionais ou doenças de trabalho, né? Tudo vinculado aí ao trabalho, aí o benefício será de 100%. Mas o trabalhador, ele não escolhe, né? Ficar doente. Então, isso aqui eu discordo completamente, né? Deve continuar aí com 100%, né? Que ninguém escolhe aí ter a incapacidade permanente. Então, isso aqui tem que ser retirado, não deve mudar. Outro ponto importantíssimo aí, pensão por morte, né? Hoje, tanto no RPPS, que é o regime próprio de previdência, né? Estatutário, por exemplo. E o RGPS, o geral, recebe aí 100% do benefício, né? Respeitando o teto aí do RGPS, por exemplo, respeito o teto do INSS. Pela proposta, né? Só receberá aí 60% do benefício, mais 10% por dependente, né? Aí a gente entra no dilema. O cônjuge sobrevivente, né? De um lado, ele não pode ficar desamparado. Então, a gente pensa assim, poxa, não pode ficar desamparado. De outro lado, né? Ele pode aí trabalhar. Lembrando que a taxa de reposição do benefício é de 100% em caso de morte por acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças de trabalho. Então, doenças de trabalho, tudo vinculado ao trabalho aí, é 100%. E não os 60% aí. Agora, uma parte que tem muita conversa fiada aí, é essa parte aqui da assistência, né? Que é pago ao segurado em condição de miserabilidade, né? Então, hoje aí, ele é pago ao idoso a partir dos 65 anos, né? 65 anos, um salário mínimo, né? Com a nova aí, a nova proposta aí, prevê o quê? A partir dos 60 anos, ou seja, 5 anos a menos, né? Do que já é previsto hoje, o idoso, ele pode antecipar aí 400 reais, né? Então, quem está na condição de miserabilidade, né? Ele não pode esperar daqui 5 anos pra ter um salário mínimo, né? Ele pode antecipar, poxa, eu tô precisando agora 400 reais, né? Pelo menos pra tocar o barco aí. E, a partir dos 70 anos, né? Aí, que seria os juros, entre astros aí, da antecipação, ele receberia aí um salário mínimo. Vale lembrar que isso é assistência, né? Para o idoso aí, em condição de miserabilidade, né? Volto a repetir, a partir dos 65 anos, hoje, um salário mínimo. Com a nova proposta aí, a partir dos 60 anos, então, 5 anos a menos, ele pode antecipar aí 400 reais, né? Eu achei até positivo essa parte aqui, né? Que muita gente distorce, muita gente distorce essa parte aqui. E essa parte aqui mandou muito bem, né? Existe muita regalia atualmente, pra você ter uma ideia aí, né? Titulares de mandatos eletivos. Regra atual, deputados federais e senadores, 60 anos de idade mínima para homens e mulheres, 35 anos de contribuição, recebe 1,35 avos do salário para cada ano de parlamentar. Regra de transição, 65 anos de idade mínima para homens e 62 para mulheres, 30% de pedágio e tempo de contribuição faltante, né? Novos eleitos, olha, essa parte aqui é a melhor, né? Os novos eleitos estarão automaticamente no RGPS, ou seja, os próximos políticos aí, né? Entrarão no mesmo regime de previdência do pobre, né? De todo mundo aí que contribui, os novos políticos entrarão no mesmo regime de previdência. Então, tem coisa melhor do que isso, né? Com o teto do INSS, que é o quê? Atualmente 5,800 e alguma coisa, né? Conforme vocês viram eu falando no início do vídeo. Os regimes atuais serão extintos. Então, que maravilha aí. Agora, um ponto que eu discordo aqui, é isso que eu vou ler agora, né? Forças armadas, policiais e bombeiros militares, né? Ficarão fora da nova proposta aí. Por quê? Tá errado, né? Ah, porque eles trabalham mais. Então, que trabalhe menos, né? Se é para contribuir para um Brasil melhor, porque o Brasil precisa ir respirar. A previdência está prestes a quebrar. Então, que todos contribuam, né? Querem derrubar privilégios, né? Só que tem um privilégio aqui, ó. Isso aqui é um privilégio, né? Forças armadas, policiais militares e bombeiros não estão na nova proposta, né? Continuarão com os mesmos regimes, né? Então, acho errado isso aqui. Bola fora, né? Deve entrar, sim, como todo mundo aí. Todo mundo tem que pagar o pato, né? Ah, mas trabalha no feriado, trabalha mais. Polícia civil, Polícia Federal não trabalham em feriado, não? E tem estados aí que tiram a custódia de preso, né? Fazem o trabalho de um agente penitenciário. Então, isso aqui, ó, deve entrar, viu? Tá errado isso aqui, que tirar fora. Tá, beleza? Vídeo longo aí, me desculpe, mas infelizmente é assim mesmo, né? Compartilhe esse vídeo aí, clique no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Marcos 19. Forte abraço, tamo junto aí, valeu. Vamos refletir, ó. Vamos refletir.